senhoras e senhores quando eu falar para vocês que o caminhonete é boa você pode comprar ela certo como vocês viram introdução do vídeo L200 Triton chegou com a embreagem destruída aqui e é impressionante como chega rodando né tá no final das contas aqui chegou no guincho mas tava rodando até nesse ponto que a embreagem Olha isso olha o disco Olha esse disco de breagem como é que tá e além dele ter óleo do vazamento do volante acabou a fibra totalmente acabou a fibra o Mitsubishi Triton 3.2 2011 excelente caminhonete se você quer comprar uma melhor caminhonete mais barata essa aqui é uma série candidata a você comprar ela 3.2 que foi até 2016 certo a gente já removeu o câmbio dela vou mostrar para vocês ali tá fazendo um ó o vazamento veio daqui ó fazendo bem daqui ó ó e aí e aí e aí e aí e aí vamos fazer o seguinte vamos ver mais detalhes de serviço após a vinheta não após vinheta não vai ter serviço aqui e um pós compra de um palio olha que legal e também comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes Classe A sim o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã é sensacional vai nos comentários aí o que existe é relato de pessoas falando assistindo um vídeo e fiquem fã deste canal BDA 4x4 o canal mais familiar de caminhonete do youtube senhoras e senhores como vocês estão estão vendo pelo meu boné você que é novo neste canal chegou agora aqui buscando informações dessa belíssima máquina desta magnífica obra de engenharia automotiva chamada triton 3.2 saiba que toda vez que eu coloco o boné da marca em especial é porque vamos falar da marca que está do boné sim exatamente portanto e os vídeos subcheiros querem o meu boné netão me envia esse boné netão me envia esse boné eu quero suar do seu boné eu quero que você soa ele me manda a gente fala isso senhoras e senhores triton 3.2 câmbio manual tanque de guerra certo pau a pau com Hilux para muitos melhor que Hilux e está aqui a prova está aqui a prova quando essas caminhonetes é o que eu sempre falo em vídeos para vocês então qual caminhonete você indica para comprar Hilux triton 3.2 S10 2014 em diante acabou fica nessas três caminhonetes aí que você não vai se arrepender a partir dali um pouco de sorte bênção de Deus e o senhor é contigo varão de guerra portanto senhoras e senhores a caminhonete que chega nesse estado aí chegou essa embreagem não quero saber de comentários sobre o dono da caminhonete se ele adiou um pouco a embreagem estava rodando assim algum tempo não importa você sabe da vida da pessoa você sabe da necessidade da pessoa com o carro sabe do tempo dela não faça esse tipo de comentário que é leviano beleza eu sei que vai vir um monte de comentário mas para chegar a embreagem desse ponto estava dando não sei o que você é mãe de ná por acaso você é a mãe de ná então não fale bobagem vamos vamos falar da caminhonete do serviço e de combo é e pelo outro lado temos um guerreirinho aqui fazendo revisão pós compra um palio senhoras e senhores um palio e eu vou mostrar a vocês essa embreagem da triton e um pós compra de um palio Fag do nosso amigo Batista da Serra da Carlinha a melhor caminho do Mato Grosso se você quer ter uma experiência gastronômica com BBQ com barbecue com churrasco você tem que vir aqui da churrasqueira Batista e agora estamos expandindo os negócios unidade em sorriso agora olha lá Batista agarrado na orelha mas vamos lá que vocês querem ver desses dois carros já tava com o fainzinho pra ver né? que a gente teargumento e ouvir des ruined 2 break 2 break e 1 de forma 3 Um e Esta triton aqui faz jus ao nome que a alcunha que a Mitsubishi criou para ela, raça forte de verdade. Essa é tiro-chapéu, senhoras e senhores. Essa caminhonete aqui tem uma qualidade espantosa, aguenta desaforo como poucas caminhonetes. Na introdução do vídeo eu mostrei para vocês aqui, deixa eu dar uma baixada na caminhonete, que ela está um pouco alta. Essa hora do dia aqui tem umas luminosidades que passam pelas telhas, mas isso eu tento o máximo possível gravar as melhores imagens para vocês, senhoras e senhores. Tanto é que eu mudei a configuração do celular e melhorou bastante, não melhorou? Vamos lá. Como eu falei para vocês, remoção do câmbio, o embreagem tem que tirar o câmbio ou o motor. Aí depende, se tiver algum vazamento, às vezes é bom até tirar o motor fora, mas vamos lá. Ó, tinha um vazamento nesse retentor aqui, certo? Nesse retentor desceu aqui, parece-me que tem um pouco no cárter também. Mas aí vamos ver o que o cliente quer fazer, porque se for mexer no cárter, tem que tirar o motor fora, tá vendo? Porque o cárter não passa aqui no diferencial dianteiro ou tira o diferencial dianteiro e tira o cárter por baixo. Talvez essa será a opção nesse serviço aqui, senhoras e senhores, porque afinal já tiramos o câmbio fora. Vamos falar com o cliente, vamos discutir com ele e aí a gente, no decorrer do vídeo, vocês vão ver o que o cliente vai autorizar a fazer aqui. Porque precisa preparar o vazamento do volante traseiro, o do cárter aqui, esse ponto limpo aqui, indica um vazamento aqui. Tem vazamento no retentor do câmbio. Então, tem que trocar o óleo do câmbio, nesse caso, obviamente, manual. Como eu já falei em outro vídeo, embreagem só tem câmbio manual, viu, senhoras e senhores? Eu sei que para você, às vezes, pode parecer até uma pergunta não tão inteligente, mas para as pessoas leigas, realmente faz parte. Então, explicando para quem não entende, embreagem só existe em câmbio manual. Olha que interessante aqui, nossa revisão, a gente acha uma trinca como essa aqui, já manda o cordão de solda aqui depois, durante o serviço. Para corrigir esses detalhes aí. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o óleo que saiu da caixa de transferência, olha só. Olha o óleo que estava nesse caixa de transferência. Então, vamos fazer uma troca total, vamos pôr no orçamento para o cliente, uma troca total de transmissão, né? Diferencial de anteiro, traseiro, câmbio manual, caixa de transferência. Aqui, se você tem que fazer traseiro, a gente tira também para dar uma olhada. E está meia-vidão, meia-vida para menos, meia-vida para menos, olha lá. Show de bola, já se acende isso. Show de bola, olha aí. Então, essa aqui é das caminhonetes que eu digo para vocês, quer comprar uma caminhonete boa, de manutenção acessível, tudo bem, é verdade, a Mitsubishi tem um pouco de peças mais caras, é verdade. Mas a Triton tem bastante opção de peças de marca boa para fazer manutenção nela, filtro, mostridor, pastilha, disco, correia. Então, tem bastante coisa, uma coisa que a Triton não tem e é caro pra caramba, é a junta de tampa de válvula. Ela não tem, geralmente não tem de marca boa, tem marca razoável, de marca honesta e esse tem para a original. Se compra original é R$ 1.13 a junta da tampa de válvula. Eu vou até trabalhar nesse assunto, ver se eu consigo trazer alguma marca japonesa para a gente ter aí, deixar à disposição já nas revisões, beleza, senhoras e senhores? Então, está aí, embreagem, chegou aqui. A história da caminhonete, eu falei que chegou rodando, não, não foi bem assim. Ela deu problema na estrada, o pessoal do pedágio trouxe eles até o posto, do posto, se não me engano, veio rodando até aqui, eu não estava na hora que ela chegou. Mas, vocês viram aí como está a caminhonete. Mandou até a última, até quando não deu mais. Falando agora do palio, revisão pós-compra, olha que palio legal esse aqui, gente. Originalzinho, do nosso amigo Batista da Churrascaria, o melhor carneiro do Mato Grosso. Quem gosta de carneiro? Eu vou levar você lá. Minha Tânia já falou que vai levar e nunca levou ninguém, então não vai falar que vou levar, não. Olha só, senhoras e senhores, que carro legal esse aqui. Todo selado, todo inteiro, tudo originalzinho, olha só. Eu falei para ele, Batista, esse empalho aqui vale a pena, cara. Vamos fazer uma revisão nele porque ele está guerreiro, está inteiro. Aí, senhoras e senhores, eu digo para vocês o seguinte. Como eu falei para vocês, hoje em dia, na manutenção, tudo tem ponto, certo? Muitas coisas, deixa eu falar, deixa eu dar uma palavra aqui. Muitas coisas tem ponto. A peça ensina a montar, entendeu? Como eu falei para vocês, hoje em dia, nesse mundo globalizado, você tem que saber um pouquinho de inglês. Por exemplo, lado esquerdo e direito. Na mecânica vai estar L ou R. L é esquerdo, R é direito. Em inglês, light e right. E outras coisas, outros pequenos detalhes de manutenção que você descobre. Indo palestras, buscando o vídeo da internet, entendeu? Estamos aqui com o Palio, certo? Motor Palio, os carros mais vendidos do Brasil. Guerreiro, guerreiraço, ótimo veículo para uso urbano. E olha só isso aqui, senhoras e senhores. Vou começar. A gente não desmontou ainda, certo? Mas vamos lá. Vocês estão vendo que ele tem direção hidráulica, certo? Olha a direção aqui. E aí, senhoras e senhores, estão vendo este ressalto aqui no amortecedor, no calço ali? Bem aqui? Bem aqui. Deixa eu dar um zoom lá. Aí. Quando a direção é hidráulica, esse ressalto é para frente. Quando a direção é hidráulica, esse ressalto é para frente. Montaram, parece que o amortecedor é novo, a gente vai ter que tirar isso fora para a gente fazer uma avaliação. Montaram com o ressalto para trás, olha lá. Se a direção é mecânica, esse ressalto é para trás mesmo. Se é hidráulica, como é o caso aqui, aí ele é para frente. Beleza, senhoras e senhores? Vamos lá. Vocês lembram aqui na trovoada, acho que vocês não viram ainda no vídeo da trovoada que eu digo isso. Acho que vocês não viram. Não sei se vai antes ou depois, mas de qualquer forma eu vou repetir aqui nesse vídeo. Lembra que eu falei, ó, coloquei um radiador novo na trovoada, eu não vou deixar o reservatório sujo, velho, sujando no radiador novo. Vai tudo novo, reservatório, radiador, certo? Esse, isso a gente oferece para os clientes aí, o que a gente escolhe fazer ou não. Nesse carro aqui, a revisão pós-compra, o radiador foi trocado, é novo o radiador, olha lá. Colocaram o magnético amarelo, tem até uma data nele lá. Mas deixaram o reservatório velho. Tem até aditivo, olha isso. Tem até um aditivo. Então, gente, um reservatório de palha não é tão caro assim. Então, a gente vai fazer o que aqui agora? Vamos meter um produto, vamos colocar um limpar radiador da Rádio X aqui, limpar radiador, certo? E vamos fazer esse serviço aqui. Seguindo, senhoras e senhores, daquilo que a gente está falando aqui, que até num palho, que a gente fez, ah, qualquer um mexe num palho. Será mesmo, gente? Será mesmo? Olha esse pneu aqui. Olha esse risco aqui. Está vendo o risco inteiro na roda? O terminal de direção, invertendo os lados. Pegaram o lado esquerdo no direito e colocaram o direito para o esquerdo. Olha aí. Aí, essa curva que é para lá, está para cá. E vice-versa. A pergunta que eu faço é, o alinhador que fez o serviço após essa troca de peças de manutenção, não sentiu essa direção raspando, desse lado aqui ainda é mais absurdo, porque ficou pegando no chumbo do balanceamento. Olha só. Aí, toda vez que pegava ali, fazia um tuque na direção. Tuque, 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 tuque. E entregaram o carro assim. Eu imagino que esse cliente que voltou nessa oficina algumas vezes, o dono anterior, não resolveram o problema e ele acabou vendendo o juriato. Será que foi isso? Será que ninguém parou para olhar? Esse aqui tirou a roda e olhou. Olha só. Olha só. Eu sou o seguinte, eu não falo o serviço de ninguém, mas esse tipo de zebice aqui é inadmissível. Isso aqui, senhoras e senhores, não justifica. Não justifica. No teste de rodagem do veículo, que você for alinhador, tem que testar o carro depois que alinha, não sentir. Imagina o barulho que estava esse chumbo aí. Imagina. Imagina o barulho de raspado que estava aquela roda lá. Então não pode, gente. Não pode. Isso aí não dá, não. Aí não dá, não. Então vamos fazer o quê? Uma revisão pós-compra aqui já. Correia dentada. Vamos tirar fora aqui. Olha lá. Então já está meio marcadinha. Uma correntada dessa também não é tão cara. Então o ideal é trocar logo para garantir o dedo das crianças. Como é um pós-compra, depois vamos ver se não vai dar uma emperequetada aqui para o Batista, amigo nosso. Vamos dar uma lavada polida. Passar uns revitalizadores de plástico aqui nele. Certo, senhoras e senhores? Então, hoje vamos ter um vídeo sensacional de pós-compra de palio. Certo? E embreagem de triton. HP 3.2, senhoras e senhores. Ai. Não sei se eu mostrei para vocês as ferramentas novas da oficina. Olha isso aqui. Ó. Comprei essa ferramenta nova aqui. Comprei. A gente foi lá na... A gente foi lá na... Negócio da Jota de distribuidora, certo? Tem até um short no canal aí. Assente o short aí. De lá. Assente aí. Senhoras e senhores. Boa noite. Netão ao vivo e a cores. O pessoal faz sempre aquelas viagens de ir para a Disneylândia, né? Vamos para a Disneylândia. Mas aqui a gente já está na Disneylândia dos mecânicos aqui. Aqui é a Disneylândia dos mecânicos. Estou na inauguração da Jota de distribuidora aqui em Sinop. O pessoal chegou agarrado na orelha. Kingtone, Raven, ferramentas de fazagem. Tudo, senhoras e senhores. Rampas pneumáticas. Desmontadora de pneu. Linha de peça. Sensacional. Isso aqui é uma Disneylândia. Dá vontade de dormir aqui e ficar brincando com a brincada caixinha dessa. E o mais legal, a oficina está ali. São pareio de meia quase aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, ao vivo e a cores aqui, inauguração da Jota de distribuidora em Sinop, próximo da Águia. Estamos engarrados na orelha. Aí, obviamente, o pessoal me deu até, me franqueou o momento de fazer um discurso lá na inauguração. Aí, o que eu fiz? Fiz uma compra de ferramenta. Aquela, aquela, aquela parafuso nele elétrica. O encolhedor de mola pneumático da Raven. Ó. Eita, nóis. Ferramental King Tony. Olha isso, senhoras e senhores. Ó. King Tony. Mais um sacador de mola avulso aqui. Sacador, não. Encolhedor de mola. Mais um kit de soquete. Alicates. Alicates de braçadeira. Comprei um alicate ponte novo da Raven. Cadê? Alicate ponte de braçadeira de almoço neto, senhoras e senhores. Cadê, Michel? Ele abriu. Aquele aqui. Olha aí, já só, senhoras e senhores. Da Raven. Sensacional, né? Então, senhoras e senhores, estamos aí. Investindo pesado. Ferramental. Vocês viram a chegada dos aparelhos, não foi? Aqui está o câmbio daquela Triton. Certo? Já fez a primeira pré-lavagem. Vocês podem... Vocês imaginam como é que estava esse câmbio, né? Agora não. Agora já está todo... No meio do serviço. Aí precisa desse retentor novo, desse retentor novo e do da frente. Tem que ser original. Está aqui o volante. A gente vai mandar no nosso identificador de volante para ele fazer uma variação. Se precisa, dá um passe. E aqui o rolamento de embreagem. Dá uma olhada nisso aqui. Era uma vez o rolamento de embreagem. Dá uma olhada. Era uma vez, né? E a caminhonete chegou aqui. Foi até as últimas, senhoras e senhores. Portanto, caminhonete guerreirona. Essa aqui é uma delas, viu? Show de bola? Que vídeo legal esse, hein? Que vídeo legal. Vamos continuar na revisão aí. Vamos continuar que hoje tem... Pessoal dos três diamantes vão ficar doido comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Revisão pós-compra da viatura oficial do nosso churrasqueiro oficial. O melhor carneiro do Mato Grosso, senhoras e senhores. Vamos corrigir tudo isso que a gente mostrou para vocês. De peças montadas viradas. Terminal invertido, certo? Vamos fazer uma limpeza no raciocínio de cimento. Corrêa dentada. Tirar o vazamento do motor. Vamos dar uma lavada nesse carro. Dar aquele pós-venda nele. Passar os produtos de revitalização de plástico. Lavar esse peito de aço. Olha o peito de aço como é que sai. Olha o peito de aço. Fazer um novo balanceamento. O novo balanceamento tem que ser do protocolo AG, né, senhoras e senhores? Porque lavar essas rodas, tirar chumbo que foi desgastado ali devido à montagem errada do terminal. Vamos dar uma agarrada na orelha aqui. Um BDA gasolina. Com um palio pós-compra. E uma Triton embreagem. O cliente ali já até alojou a gente. Ele falou que sempre... Ele nunca foi na oficina que o pessoal fazia esse raio-x na caminhonete. Falava, tá assim, tá assim, tá assado. Tem que fazer isso, isso e isso. Aí isso aqui é urgente. Isso aqui é importante. Isso aqui pode falar mês que vem. Que é o que a gente fez na caminhonete dele ali. Ele falou que nem sabia que tinha que trocar aquele lado da transferência, senhoras e senhores. Que coisa, né? Então tamo aí, ó. Tamo negociando o serviço da Triton. E esse aqui o Batista já autorizou, já. Vamos trocar metade em rodízio, metade em carneiro, metade em suco de laranja, né, Messias? Sim, sim, sim. Senhoras e senhores, seguindo a revisão de embreagem dessa Triton, olha só o que a gente descobriu aqui na higienização do câmbio. Eu não sei o que aconteceu. Travou aquele enrolamento da ponta do ex-piloto. Olha o desgaste que ocasionou. Você coloca o enrolamento aqui, ó. Olha a folga. O certo é ficar assim, ó. Igual tá lá, ó. Mas a poção dele é aqui, ó. Vamos ter que abrir o câmbio pra tirar o ex-piloto, pra mandar recuperar ou trocar o ex-piloto. Pelo lado bom, vamos fazer aquela higienização dentro do câmbio, que vocês já conhecem. Tirar sujeira, porque olha o óleo do câmbio que tava aí dentro, gente. Olha isso. Então vamos fazer aqui a higienização do câmbio. Toda. Certo? Limpar. Essa. Limpar. Fazer aquela... Dar um talento em tudo aqui. Beleza, senhores? Que agora essa aqui... É por isso que às vezes você vai na oficina, faz um orçamento de troca de embeleagem. Mas quem poderia, pelo menos, pensar sobre isso aqui? Oficinas tem os seus segredos, senhores e senhores. Tinha a capa aqui da Kayaba, do Tomodati, mas a gente tirou a capa fora. Pra quê? Pra gente fazer a revisão aqui, ó. Olha a lavagem. Falando na capa, ela chegando aqui, ó. Chegando agora aqui, ó. Tirei pra lavar, pra colocar de volta. Aí, senhores e senhores, vocês lembram como é que tava esse motor no começo aqui? Então, olha o protocolo AG agora. Tivemos aquela lavagem geral aqui, ó. Essa aqui é lavagem em tudo. Olha aí. Vamos acertar o terminal. Vamos acertar esses batentes. Vamos soldar aqui. O suporte tá quebrado. Tudo normal, senhores. Tudo aqui é facilmente solucionável. Correia dentada já foi removida. Tampa de válvore pra trocar junta. Ferramenta de fazagem já tá aqui instalada. Olha ela aqui, ó. Olha o kit de ferramenta de fazagem aqui, senhores e senhores. Não adianta trocar a correa dentada sem ferramental. Olha aí o kit de fazagem aí. Olha lá. Beleza, senhores e senhores? Então, estamos fazendo a troca ali. Tá tudo montado com kit, com tudo. Lavou embaixo. Quando a gente for mexer na parte de baixo, vocês vão ver como é que tá o carro por baixo agora, beleza? Então, a revisão pós-compra. Brutal. No Palio. Palio selado, senhoras e senhores. Palio selado. Carro vale a pena. Mereceu a revisão brutal dessa aqui. Já trocou o óleo do câmbio embaixo. Já tirou, já colocou. Certo? E ali na Tritonzona, senhoras e senhores? Olha lá. Vamos fazer a revisão do câmbio. Fala nisso. Olha o pequeno samurai aqui, agarrado na orelha dos pneus do Palio. Olha aí, senhores. Lavou os quatro pneus. Certo? Os quatro pneus estão lavados aqui agora. Estão sendo balanceados. Sensacional, senhores e senhores. Pequeno samurai. Carro tá bom lá, pequeno samurai? Filé, né? Palio. Ligação recebida, gravação interrompida. Aqui, senhores e senhores. Pequeno samurai fazendo o balanceamento. Rodas lavadas. Tirou aquele chumão velho, desgastado. Vamos deixar o carro aqui. Esse Palio, com certeza, quando a gente entregar pro Batista, que vai ser o carro que ele deu pra filha dele. Quando ela receber o veículo, ela vai falando, pai, é outro carro. Porque terminal pegando. O morcedor, montado errado. E várias outras coisas. Esse aqui, essa pós-compra. E nós vamos dar uma emperequetada nele ainda. Vamos dar um emperequetamento. Nossa. Serviço Top Gun. E aí Senhoras e senhores, as pessoas sempre perguntam Netão, qual é a forma de... a quilometragem para trocar olhos de direção? Cara, 50 mil quilômetros no máximo Esse páreo está com 110 mil Vamos fazer uma troca total de fluidos E olha o óleo da direção aqui no reservatório Olha só, senhoras e senhores Colocando a nossa vasilha limpa Pela cor aqui que está descendo, você já viu Olha lá, acompanha aqui Meu Deus, ele está grosso Senhoras e senhores, dá uma olhada nisso Olha o óleo que está, rapaz Impressionante, né senhoras e senhores Impressionante O carro é muito bom Originalzinho, mas faltou manutenção dele Olha lá E as que fizeram Nossa, olha isso Senhoras e senhores, esse óleo aqui é vermelhinho Vermelhinho Olha o que está descendo aí E olha como ele está espesso Por isso que o protocolo Águia exige que seja feita a remoção do reservatório Para lavar o reservatório Não adianta só se abastecer o óleo aí e ficar trocando Essa sujeira inteira se empurra para o sistema Se bem que está no sistema Mas você pode evitar Essa saturação do sistema com mais sujeira Tira-se da reservatório Que aqui tem uma peneira Aqui tem um filtro, olha lá dentro Que retém alguma sujeira Certo? E aí o que acontece A gente tira, olha lá Olha lá Desmonta Lava tudo isso aí Lava tudo Repõe o óleo novo E vamos fazer uma diálise nessa direção Até que saia limpo Impressionante, né senhoras e senhores? Olha o palio aqui Seguindo a revisão pós compra Tiramos o reservatório Que vocês viram lá no começo Quando eu apontei Que o O batente do abacelho estava virado Fazendo a parte de bomba d'água Já colocou nova Vamos fazer a limpeza O freio Vocês viram a lavagem do freio No clipe Vocês viram a lavagem por baixo Então é isso Revisão pós compra Cento e dez mil quilômetros rodados Carro tá em pé Tá seladinho Mas faltou aquele Um talento Mas agora Agora vocês vão ver Agora vai ficar protocolado Esse veículo Agora vai ficar nota dessa Olha o peito de aço Que é esse que é dele Não é, Messias? Olha, já foi lavado Tá vendo? Agora vamos pintar Pra voltar pro veículo E como é um vídeo Duplo impacto Senhoras e senhores Olha o câmbio Da Triton desmontado Tirou o Tirou o Tirou o Ex-piloto Pra Preencher aqui E olha só Falando de troca De óleo Essa câmera está com 280 mil quilômetros rodados Eu acho que nunca Trocaram o óleo Desse câmbio Você já está acostumado Aqui no canal Ver os Os câmbios automáticos Seus ímãs Saturados De malha de ferro O que você acha Tão do ímã Do câmbio manual Olha isso Olha a sujeira Olha Olha E tá vendo Essa cor ennegrecida Aqui Essa cor escura Então Sujeira Vou passar a estopa Ali ó Bem aqui Vou passar a estopa Olha lá O câmbio automático Ele vai trabalhando E ele solta Um tipo de pó De ferro No óleo E esse pó de ferro Vai sujando Ó Aí você fala Que tem que trocar Óleo de câmbio A quadra 40 mil Você tem que trocar Um monte de Zé Frizinho Falando que não precisa Como eu falei Isso aqui é um câmbio manual Seus senhores Eu quero que vocês percebam Esse câmbio agora Como ele está Certo Toda essa sujeira E depois Quando a gente for Remontar ele Vocês vão ver A diferença Do protocolar Aplicado Nessas peças Que vão estar Totalmente higienizadas Aí Você vai ter Uma vida útil Uma vida longa Do óleo Porque também Você botar um óleo novo Aqui dentro Em poucos quilômetros Vai estar Essa sujeira solta Que o óleo Lubrificante novo Ele tem Aditivo detergente Dispersante Que é Limpar E soltar Essa sujeira E aí Daí um pouco O óleo está escuro Mas a gente vai Lavar tudo Para aí Abastecer com óleo novo E depois A gente volta A conselho do cliente A fazer uma troca A cada 40 mil quilômetros 50 mil Assim ó Para ficar uma conta redonda 50 mil quilômetros Não pode passar disso Óleo de transmissão 50 mil quilômetros Olha lá Impressionante né Olha o óleo Que estava aí dentro Esse aqui Câmbio manual Da Triton Que está lá Embreagem e câmbio E revisão pós compra Aqui Do palio Do nosso amigo Batista Aqui um coralinha Trocando óleo E ali uma revisão Padrão de Hilux Ali E olha lá Provoada Já saiu do estaleiro Agora está só Respirando a baba de águia Então senhores Vamos acompanhar o Messias Aqui limpando a tubulação Da direção Olha a sujeira Que sai Dos tubos Vai lá Messias Tchau 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 Então, vendo aí, senhores, a gente empurrando o ar aqui na tubulação aqui em cima. Olha lá. Tá vendo? Que coisa, né, senhores e senhores? Então, é assim, a gente tenta lavar, limpar o máximo a sujeira que tem, tubulação, reservatório, bomba, lava tudo. Pra depois eu bastei um óleo novo e fazer uma diálise. E essa aqui vai ser uma diálise que vai gastar alguns litros a mais pra fazer uma limpeza interna dentro desse sistema aí, senhores e senhores. Olha só. Memorizem bem a cor desse óleo e aguardem quando a gente começar a diálise com óleo novo. Vocês vão ver a diferença, é estarecedora. Senhores e senhores, amortecedores novos agora aqui no Palio. E claro, aqui na águia a gente usa e recomenda o melhor amortecedor do mundo, caiava. Vamos tirar esses amortecedores xingling daí, ó. Esse xingling aí nós tira. E sem... Além de ser xingling... Mostra aqui, Messias. Eu não sei. Há quanto tempo ele tá lá? Torto, ó lá. Sem ação de tudo, ó. Olha lá. Essa arte queimada aí significa que tá empenado já. E olha lá. Sem ação, ó. Ó. Olha lá. Sem ação. Então, senhoras e senhores, descartamos. Patente novo. Não esquece aquele detalhe, Messias, dessa parte pra frente. E vamos lá agarrado na orelha. E aqui tá o... O palhozinho aqui que tá recebendo esse serviço aí, ó. Já soldamos as trincas que estavam aqui. Quem lembra que tem as trincas aqui em cima? Olha agora aqui, ó. Ó o almocedor montado. O ressalto pra frente. Um coxinho de homicério todo metálico. Olha a diferença. Aqui também tinha aquela trinca. Já soldou. Já pintou. Já tá pronto. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Corrêa dentada já foi trocada. Corrêa de motriz também. Olha o reservatório da direção. Que beleza, hein? Olha que limpeza, senhoras e senhores. Nem parece aquele... Aquele pretume que tava aí, hein? Freio traseiro. Olha o que é peça pra esse palho aqui. Olha o que é peça. Freio traseiro. Olha aí. Campana nova. Que revisão pós-compra sensacional, hein, senhoras e senhores. Sensacional essa revisão pós-compra, hein? Show de bola. Senhoras e senhores. Muito bem, muito bem. Olha aí. Olha a melodia do Motor Fire. Tá com limpa-radiador no radiador agora. Vamos limpar esse radiador. Ó, olha o novo na direção. Fechado. Depois eu abro. Fez aquela higienização. Amortecedores. Freio traseiro. Nota 10, né, senhoras e senhores? Vamos fazer o seguinte. Essa Mitsubishi aqui vai ficar uns 20 dias esperando peça. Certo? Retentores. Tem que pedir original. Então ela vai ter a segunda parte da montagem desse câmbio. Dessa Mitsubishi aí vai ter a segunda parte. Ela participou desse vídeo. Mas ela não vai encerrar esse vídeo. Vai ter o vídeo só dela. Vamos encerrar com o palio. Pós-compra esse vídeo aqui. Essa primeira parte desse vídeo. Depois a gente mostra a montagem do câmbio dessa Triton. Beleza, senhores? Muito bem, muito bem. Isso aí. Revisão pós-compra deste palio, senhoras e senhores. Sensacional, né? Vamos lá. Como eu comentei para vocês durante o vídeo. Lembra-se que eu falei que a peça ensina a montar? Então. Está aqui, ó. Letra R. R é right. Direita em inglês. Portanto, você coloca a letra R do seu lado direito. Ou melhor, para ficar mais claro ainda, do lado do carona. O lado do carona é considerado o lado direito do veículo. Porque um dia uma pessoa me perguntou. Mas e se eu estiver de frente com o carro? Tá. Então, para ficar fácil. O lado direito do carro, o lado carona. Letra R. Aí você vai do outro lado. E está aqui a letra L. De leite. Right. Little. Little. Light. Em inglês. Esquerda em inglês. Acho que eu vou estar o Kogo falando aí agora. Vai lá. Portanto, isso é L em esquerda em inglês. E o lado esquerdo é o lado do motorista. Beleza, senhoras e senhores? Aqui estão os cubos montados. Tem que colocar os dois enrolamentos, meu filho? Uhum. Mostra aí. Beleza, em brindade de borracha. Aí, senhoras e senhores. O rolamento do cubos. O rolamento dianteiro. Estava travando. Estava travando? Estava feio o negócio? Estava rocando. Estava rocando? Olha aqui, senhoras e senhores. Vou botar o Kogo falando right em inglês aí. Escuta aí. Beleza? Então, agora, tá vendo essa curva aqui? Aí, quando o pneu, quando ficar esterçando a direção, o pneu e a roda não ficam pegando aqui, ó. Quando a gente montar tudo, vocês vão ver a diferença. Beleza? 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí